Aí é sacanagem. O Galo fez uma dinâmica básica com o Edenilson, como qualquer clube faz quando contrata um jogador hoje em dia. Um jogo de perguntas e respostas simples, pro jogador escolher A ou B. Mas tem uma pergunta que poderia ser feita pra qualquer jogador do mundo, menos pra ele. Pro Edenilson é uma pergunta proibida. E os caras fizeram. Hat-trick ou gol da vitória no último minuto? Não preciso falar mais nada, né? É Edenilson, 41 anos. Gol no último minuto que daria o título brasileiro pro Inter de 2020, anulado por impedimento. A resposta da maioria seria hat-trick. Pô, três gols, né? Mas a do Edenilson foi lógica. Gol da vitória no último minuto.